Olá, você que é o Convédio Popular, especialista em aerogar, nós estamos aqui na rua Maranhão, quase na entrada do condo, tá? Aconteceu, um carro foi fechado, tá? Um carro foi fechado e uma moto foi fechada por outra moto e caiu e um dos condutores é, se machucou o fêmur, tá aqui na ambulância, tá? Do bombeiro, o pessoal tão aqui acompanhando, tá? A notícia na hora em que ela acontece, tá? O Popular e ele tá aqui, por exemplo, foi machucou bastante, foi fechado por uma moto, a outra moto foi embora, tá? E aí nós estamos aqui, tá? Agora o Popular, especialista em aerogar, a notícia na hora em que ela acontece. Parece que na rua Maranhão, quase chegando no Congo, que tá bem aqui em cima, naquele entroncamento, é, segundo a informação dos preliminários, o cara foi fechado por um outro motoqueiro, caiu e fraturou o fêmur, tá sendo atendido agora, nesse exato momento, pelo pessoal, é, tem a médica, tem o pessoal ali, foi bastante sério, foi bastante sério, tá? Foi bastante sério, a gente não tem mais informação, mas segundo, fraturou o fêmur, tá? O pessoal tão dando cobertura aqui também, da Polícia Militar, da Guarda, tá? Orientando o trânsito, tá? Eles tão ali, tá? Fazendo os primeiros socorros pra, pra encaminhar ao hospital, né? O pessoal do governo tá ali, tá? O pessoal tão tudo empenhado, foi, foi bastante, ele fraturou, segundo, teve a fatura de fêmur, segundo a informação que a gente teve aqui no local, tá? É, tamo aqui agora acompanhando ao vivo pra você, a notícia na hora em que ela acontece, tá? A notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? É, vamos acompanhar mais um pouco aqui, ver os procedimentos tão ali, pessoal, tá? O pessoal tão, tão, é, dando os primeiros procedimentos aqui pra levar ao hospital, tá? Vai encaminhá-lo, encaminhá-lo ao hospital, deve ser no, deve ser no trabalhador, hospital do Rocio, pelo fator de fêmur, talvez até no HMA, a gente também não tem essa informação pra dar pra vocês, tá? Mas tamo aqui ao vivo a notícia na hora que ela acontece, vai mandando estrelinha, diga como é que tá o áudio, o vídeo, tá? Verifique bem certinho como é que está, tá? Passa pra gente, obrigado, obrigado a você que tá, tá tudo ok, tá? Vai mandando pra gente aí, tá? Vai mandando pra gente aí, porque aqui o reflexo não dá pra gente ler direito, mas vai mandando, tem bastante, tá? Vamos, vamos, tamo aqui ao vivo pra você, a notícia na hora em que ela acontece, uma, é uma moto que foi fechada por outra moto, tá? De início era auto e moto, mas não, é duas motos, e o rapaz no CAI faturou o FEMO, tá? Mas tamo aqui, a notícia na hora em que ela acontece pra você, então aqui, tá? Mais informação, a gente vai obter agora na sequência, tá? Mas é isso, foi, é um, uma moto fechou a outra e o rapaz cai, que caiu o motoqueiro, infelizmente, infelizmente, é, fraturou o FEMO, Segunda informação que a gente obteve aqui no local, tá? Então, é isso que a gente se informou, tá? É isso que a gente se informou agora, é, pelo jeito é código 3 na fatura de FEMO, Segunda informação que tá passando aqui, tá? É, mas tamo aí, a notícia na hora em que ela acontece, é, tamo aqui, tá? Ao vivo pra você agora, nesse exato momento, tá bom? É aqui na Rua Maranhão, você tá perguntando, né? Na Rua Maranhão, aqui naquele entroncamento que vai pro condo, tá? Dá acesso ao condo, tá? Naquele entroncamento onde dá acesso ao condo, tem uma contramão seguindo e reto, Você vira à tua direita, dá no condo, já dá na Arquelau, ali, tá? E já segue, mas aqui tá bastante, não tem, não, a fila não tá grande, mas tem bastante, é, congestionamento, é, bastante Carro aqui parado, e o pessoal tá aqui, vem, tá? Então eu tô, a informação na hora em que ela acontece, tá? Pra você, mas é, é uma fratura de FEMO, então é, código 3, porque isso aqui não é, é complicado, isso aqui é complicado, tá? Eu vou passando pra você na hora em que ela acontece, tá bom? Vou passando, o pessoal tá, já tá tudo ok, já tão se, já tão saindo, já, a ambulância vai se retirar, aqui um pouquinho, tá? A gente não tem informação aonde é que ela vai, de início, tá? Mas, é, assim que a gente tiver a informação, passaremos pra você ao vivo, não tem problema não. Estamos aguardando mais um pouco, o médico tá chegando, tá? Eu acho que vai acompanhá-lo até o hospital, tá? É, segunda informação, código 3, tá? Código 3, estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece, pra você, tá? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, pra ver o que que acontece, mas é isso aí. É um, uma moto que foi fechada aqui na Rua Maranhão, você que tá perguntando aí. É na Rua Maranhão, aqui na, bem na esquina onde chega, dá acesso ao condo, tá? Dá acesso ao condo, bem na esquina aqui, dá acesso ao condo, é na rua, finalzinho da Rua Maranhão, tá? Bem aqui, tá, onde dá acesso ao condo, aqui, tá? Atua à direita, dá acesso ao condo, não pode seguir em frente, que dá contra a mão. Quem conhece a Araucário sabe da onde eu tô falando, tá? Sabe da onde eu estou falando. Você vai mandando as suas estrelinhas aí pro Popular, especialista em Araucário. E eu vou ficando por aqui, tá? Prometendo você voltar a qualquer momento, assim que a notícia acontece. Eu sou Elisial Dutra, do Popular, especialista em Araucário. E aí E aí Tchau, tchau.